só incomodar a larva aqui um pouco para retirar o espiráculo para fora como são bastante larvas a gente tem que a primeira larva está retirada um copinho vou deixar aqui uma larva retirada desse aqui agora a gente vai tem outra aqui ó você pode ver o espiráculo aí rafinha que é terrível a outra larva aqui ó o tamanho da larva perto da cabeça do passarinho né você imagina um cômodo que está fazendo isso vamos lá, calma negão, calma que hoje é seu dia de sorte outra larva aqui olha o tamanho dessa eu vou colocar todos aqui primeiro só para a gente saber olha o buraco que fica da larva ó olha só tamanho do buraco que fica na cabeça do passarinho tem outra já aqui do lado calma aí garoto a gente vai já outra larva ó tá olha só tem outra aqui agora no bico tem várias aqui no bico calma calma tem uma aqui outra larva aqui tem várias uma aqui também ó olha o tamanho das larvas ó o buraco que fica lembrando vocês que esse tipo de larva lembrando vocês que esse tipo de larva parasitou a ilha de Galápagos e quase extinguiu os tentilhões de Darwin tá tem um vários pesquisadores aí trabalhando no sentido de salvar da extinção os tentilhões porque eles não têm defesa natural contra essa larva né e a larva tá dizimando as populações de tentilhões lá na ilha de de Galápagos um parasita bem agressivo em relação somente aos pássaros né parasitação bem severa olha o tamanho da larva a gente vamos ver aqui calma vamos ver parece que tem uma outra larva aqui também meio escondida olha só uma outra aqui ó no pescoço outra aqui outra larva aqui também ó parece que não mas é muita larva né pra um bicho tão pequeno assim né vamos olhar agora aqui ó na asa também tá aqui ó deixa eu ver aqui tá o espiráculo dela pra poder retirar calma garoto aqui ó isso aqui tá um pouco menor mas ela cresce mas aqui tem várias fora a cachorrada outra aqui aqui tem outra ó aqui tem outra ó muita larva ela caiu não né tem outra aqui ó tem outra aqui também ó tá tem mais larva aqui ainda pelo jeito calma garoto a outra aqui na asa também a espiráculo dela aqui ó a espiráculo dela aqui ó a espiráculo dela aqui ó calma aqui se não tem no peito as pernas as pernas aqui ó aqui na perna embaixo da perna dele ó olha pra mãezão da larva calma calma olha ela aqui ó vou pegar ela já mais uma mais uma vamos ver no rabo ó no rabo também tem ó bem aqui perto da glândula dele tá ó ó veja que tá por toda a parte ó faz uma calma 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 rapaz eu sei que você é brava é eu sei vamos lá dar uma brindinha nas asas aqui pra gente ver tem parece uma deixa ver se é uma larva aqui não não é é parece que aqui esse aqui tá garantido isso esse aqui tá sem agora larvas olha pessoal olha a quantidade de larvas que tinha nesse ó aqui no vidro tem duas tá vou contar pra vocês ó três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze treze quatorze quinze dezesseis dezesseis dezessete larvas o primeiro filhote